A Prefeitura de Caxias anunciou nesta quinta-feira a tão sonhada mudança de nível para profissionais da educação. Uma demanda dos educadores agora está sendo atendida pela gestão municipal. O anúncio foi feito pelo prefeito Fábio Gentil, que estava ao lado da Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Anacélia Damasceno. Estou aqui com o nosso secretário de Educação, o professor Anacélia, autorizando que seja publicado o decreto onde permite a mudança de nível de todos os professores da rede municipal de Caxias, de acordo com a portaria implementada no dia 5 de abril de 2022. A mudança de nível é um tipo de progressão horizontal dos servidores e servidoras. A medida garante que os profissionais da educação tenham uma promoção. Quando algum professor passa em um concurso, já possuindo anteriormente a posse ou exercício do cargo, uma especialização, mestrado ou doutorado, e que tenha sido enquadrado como professor nível 3, por exemplo, detentor de um título de licenciatura, tem o direito de pedir o enquadramento correto no nível de acordo com a sua titulação. Com isso, a gestão municipal reconhece os educadores, garantindo o que está escrito na legislação. Na ocasião, o prefeito também anunciou que vai pagar um abono salarial aos professores no dia 15 de outubro. E também falar que no dia 15 de outubro, dia dos professores, todos os professores da rede municipal de Caxias também terão mais um abono salarial.